Fala, galera! Como prometido, passar esse beabá de tamborim. Estou aproveitando esse lugarzinho que é interessante para a gente poder fazer. Então vou passar um beabá de tamborim das quatro primeiras notas, sem muita enrolação, porque fica mais fácil, né? Para a gente fazer tocar tamborim, o básico do básico é você entender o que é o carreteiro do tamborim. O carreteiro do tamborim é basicamente aquele tac-taca-taca-taca que todo mundo escuta quando você vai vendo uma escola de samba que você vê a galera tocando, virando o tamborim, que não é o carreteiro. Vou mostrar para vocês aqui na prática um pouquinho. Espera aí, ó. Então, esse aqui é o movimento do carreteiro. Agora, como é que a gente vai aprender a fazer isso aqui? São quatro toques básicos que a gente aprende e coloca eles nessa ordem. Vou mostrar para vocês. O primeiro toque é basicamente posicionar a mão, certo? E bater uma nota chapada. Lembrando que essa postura aqui da mão eu vou deixar para um outro vídeo para corrigir. Esse vídeo aqui é mais para o carreteiro, tá bom? Deixa o outro vídeo e a gente corrige a postura. Então, vamos embora. O primeiro toque, número um. O segundo toque, a gente vai bater e vai deixar o instrumento virar. Então, um e dois. Preste atenção. Esse movimento aqui, geralmente, a galera se complica. Mas não tem muito mistério, ó. É basicamente virar. Basicamente, eu faço uma virada de mão, ó. Você pode ver meu braço, ó. Tá? Então, é um, dois. Bate e vira no dois, tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Beleza? Então, continuando. Tá faltando mais duas notinhas. Esse tamborim são quatro. Já fizemos a número um, a número dois. A número três, a gente vai voltar o braço. Então, como é que se liga? Se eu tô fazendo assim, ó. Um, dois. O meu braço já passou, não já? Ele tem que voltar agora. Então, eu vou, ó. Três. Eu simplesmente trago o braço de volta. Evita de fazer esse movimento aqui, ó. Pra bater. A gente não precisa fazer isso. É simplesmente voltar o braço. Então, ó. Um, dois. Três. Tá? Um, dois. Três. Um, dois. Três. Um, dois. Três. Um, dois. Três. Um, dois. Beleza. Passando pela nota três. Vamos pra nota quatro do tamborim. A nota quatro do tamborim, ela tem uma importância muito grande. Porque quando a gente fala de acentuação, a gente vai logo pensando na nota um. Por ser a nota principal, aquela mais forte. Só que a nota quatro, ela tem essa importância de dar o balanceado, aquele swing do tamborim. Então, como é que vai funcionar? A nota quatro, a gente vai chapar muito parecida com a nota um. Só que ela vai ter uma função diferente. Ela vai ter uma função de levar a nossa cabeça, o nosso sentimento pra nota um de novo. Então, fica uma crescente. Preste atenção. Um, dois. Três. Quatro. Vai certo? Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Vou começar a somar isso agora. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Agora, pra fazer aquela ênfase que eu comentei, a gente precisa aumentar um pouquinho o som da nota quatro, pra ela se aproximar à nota um. Sendo que a nota um continua sempre sendo a mais forte, tá? Então, a nota quatro, ela vai se aproximar à nota um. É como se a gente quisesse uma ideia aqui pra tentar ilustrar. É como se fosse uma montanha russa, né? O um, a gente tá lá em cima. A gente vai descer e uma hora a gente tem que voltar a subir. Essa volta seria o quatro. O quatro dá essa intenção pra gente. Então, mostrando pra vocês agora, sem parar, só mantendo. Eu tenho um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Quando a gente acelera o movimento, fica mais próximo daquilo que a gente já conhece, daquele tac, ticatac, ticatac, ticatac. Então, lembrando, se a gente fosse fazer um resumão agora, um, dois, três, quatro, devagarzinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Acelerando o movimento. Vou começar devagar, mas vou acelerar. Um, dois, três, quatro. 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 Valeu, muito obrigado pela aula Quem curtiu aí pode compartilhar com todo mundo Fique à vontade para deixar um comentário aqui Se você quiser saber um pouquinho mais de tamborim Que aí com o tempo a gente vai melhorando Vai colocando outras coisas no canal Tenho a intenção de montar umas playlists Assim abertas Para todo mundo poder aprender Então de pouquinho em pouquinho eu vou poder atender todo mundo Valeu, brigadão e até a próxima